Essa aqui é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo tá em segundo lugar, ó. Aqui, cheirando o cangote do Palmeiras, tem jogo hoje à noite contra a Ponte Preta, de olho, inclusive, no líder Palmeiras. Zé Ricardo fechou a lista e nela não há novidades. Contra a Ponte Preta, o time deve ser o mesmo que venceu o Figueirense semana passada pela Sul-Americana. O palco do jogo também é repetido. Pela sexta vez no ano, o Flamengo viajou pra Cariacica, na Grande Vitória, onde tem 100% de aproveitamento. O Nidurubu vai ficar assim vazio até pelo menos o fim de semana. Depois desse jogo contra a Ponte Preta, o Flamengo vai do Espírito Santo direto pra Bahia, onde no sábado enfrenta o Vitória. Dois adversários que antecedem um jogo importantíssimo. Esquecer o Palmeiras, temos que pensar no nosso, eu acho que é partida por partida. Contra o líder é só daqui a uma semana. Até lá, o Palmeiras também tem dois compromissos. O clássico hoje contra o São Paulo e contra o Grêmio em Porto Alegre no domingo. Tem que manter o foco, mas não custa nada dar uma olhadinha pro lado. Agora tá todo mundo secando o Palmeiras. O adversário de hoje, a Ponte Preta, foi também adversário na estreia do Nunes pelo Flamengo, Léo Batista, abrindo o baú do esporte. Era março de 1980. O Flamengo recebia a Ponte Preta no Maracanã. Mas o grande evento desse jogo seria a estreia de um atacante. E o tricampeão carioca promete muitos gols na estreia de seu novo goleador amanhã contra a Ponte Preta, Nunes. Tudo depende principalmente do bom entendimento entre ele e Zico. Espero que o Nunes tenha felicidade aqui dentro do Flamengo, que ele possa desenvolver aquele futebol que o levou à seleção brasileira. Tá prontinho pra estrear contra a Ponte Preta? Claro que sim, eu tô pronto e tenho certeza que vou fazer uma boa estreia. E que estreia! Num primeiro tempo, Zico lançou Tita, que deixou o Nunes se apresentar para a torcida da melhor forma. Veja o Nunes passando, bom lançamento, condição legal, saiu o Carlos. Gol! Nunes! As credenciais estavam apresentadas. Nunes tinha chegado ao Flamengo. Mas o que ninguém sabia é que nascia bem ali uma parceria que faria os rubro-negros muito felizes. O jogo contra a Ponte Preta terminaria 2x2. Mas ainda naquela noite, Nunes daria uma arrancada e deixaria o Zico na boa. Os dois se entenderam. Às vezes o passe era de Nunes para Zico. E outras de Zico para Nunes. Zico para Nunes, bateu para o gol! Gol! E esse ataque que começou num Flamengo e Ponte Preta em 1980, transformou o gol numa assinatura. De Zico para Nunes. Que bola para Nunes! Olha o gol do Flamengo! De Nunes para o gol. Que bola para a Ponte Preta! Muito obrigado! Obrigado.